Fala aí galerinha, o que que é Fala? É o Augusto, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui no Futebol Liga 2023 para fazer a terceira do Thiago Messi, o filho do Messi e o primeiro clube dele vai ser o Barcelona, eu vou dar um cortezinho aqui porque quando eu voltar a gente já vai estar no clube do Barcelona, galerinha Galerinha, já voltamos aqui e olha quem está aqui, o Thiago Messi, galerinha E a primeira partida dele vai ser o Barcelona e o Milan da Itália, galerinha E ok gente, sem enrolação e bora para a partida Bora para a partida Oxe, já está começando Ok né gente, é a luz Obrigado pelo anúncio, obrigado viu Obrigado pelo anúncio Por interromper minha gravação Ok Ok, acho que não vai vir nenhum anúncio agora Aí ó, os jogadores sentando aqui em campo, galerinha Será que o Thiago Messi vai fazer um gol para o Barcelona logo na estrela, gente? Vamos ver né Ok Ok, olha o Thiago Messi Olha Desculpa aí gente, é porque meu telefone aqui está bugado Ok Passou por Opa, passou por o galho Mano Mano, eu quero ver o Thiago Messi Começa a fazer um gol logo Imagina os clubes Que ele Que ele vai entrar Ele vai aposentar Nossa Olha o galho Gol Do Barcelona Do grave Do grave Velho Velho Lolaço Do grave Velho Que que é isso Acabora Arracion Ainda derrubaram ele Ok, será que o Mino Vai conseguir virar esse jogo? Até agora eu não tenho Contronto o Thiago Mestre Aí, olha Olha o Thiago Mestre aí Olha Aqui, olha Tá periblando Só porque ele tava periblando Opa Opa, opa Não sai, Xilox Sai daqui, Xilox Sai daqui, Rafael Vai, gente, derruba Derruba Não, 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 não Porra Porra, nesse lance Tava pra ver que o Que o Rafael Leão Ia cair ali Pô, mano Até agora Nenhum conto o Thiago Mestre Ok, eu sei que o Thiago Mestre Ele tá nessa descrição aqui Pera Ai, ai, ai Pera Opa Ok Toma Toma, peribu Não, 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 não Levanta o Fisque Não Opa Levanta o Fisque Opa 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 É 2 gols 2 gols Ok Ok, mas gente Vamos continuar É a vida Peraí, gente Gente, eu tive que sair aqui Um pouco Porque Eu fui Resolver um negócio Não, hein Mas eu já voltei Então, bora continuar o vídeo Opa Ah, não 2 a 1 Prumera Prumera não Sai, sai, sai Sai daqui, Jorge Caraca Não deixe o Thiago Mestre Tocar Não deixe o Thiago Mestre Tocar Parabéns, fio Barcelona Parabéns Vamos logo O Thiago Mestre Caraca De novo Lateral Mano Quero tocar Pro Thiago Mestre Thiago Mestre Tá lá No canxi, mano Thiago Mestre Seu Sua função É jogar Não é Feito No Youtube Não Poxa Argentina Agora entendi Por que Que a Argentina É inimiga Do É inimiga Do Brasil Agora Ai Até agora Nada De Thiago Mestre Eu acredito Que no Segundo tempo Ele faz Algum gol Tomara que Thiago Mestre Faça Gol Mano Eu não Criei Essa carreira Pra ele A toa Poxa Devo Fazer Colocar Pô Eu sei Que é difícil Mas Vamos Pô Impressão Minha Ou Já Comece Tá se cansando Mais Mais Rápido Ok Rafinha Não Vai Entrar Porque Rafinha Não Está Em Boas Constições Para A gente Não Tá Com Uma Condição Muito Bona Opa Olha o Levantovski Ó Avançou Levantovski Finalmente Parça Tá Avançando O Golaço Do Levantovski Golaço Caraca 2 a 1 Pro Parça Meu amigo Uhul Bora lá Mano Opa 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 Aí Tiago Messi Tiago Messi Você Tá Parecendo Um Fregue De 80 Anos Você Tá Se cansando Muito Mais Rápido Mano Pera Lá Tá Difícil Tá Difícil Mas Tá Muito Difícil Mesmo Cara Todo Mundo Tá Na Cobertura Aí Fica Difícil Né Aguentar 20 De Uma Vez Eu Acho Roupar Rouparam A bola Do Thiago Messi Bora Lá Mano Cê Cê Toma Mais 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 um Voo Do Barça Tereza Lú Eu Eu Tô Triste Que O Thiago Messi Vai Sair Pô O Thiago Messi Não sabe Fazer Nada Tereza Tereza Sai! Não, sai daqui, Giroud. Pera. Cartão vermelho, mano. Caraca, cartão vermelho, vermelho. Caraca, cartão vermelho. Ok, saiu o Xinhote. Entrou no tal de Rapic. Rapiscando. Opa. Barcelona sem chave nessa, mas... Vamos tentar, né? Opa. Sai daqui, Tomate. O braço do Pedro. 4x1. 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 Parça. Opa. 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 Tá muito bugado, não quer chutar, não quer virar, não quer vazenar. Olha o Levanto, ó, fiz que... Uhuh, sim, cara. Mano, que golaço, velho, que gol bonitinho. Mano, vocês viram o pátio na trave e entrou. Uhuh, uhuh, é, é, Milo, o jogo já tá acabando, você literalmente não vai conseguir. Aí, ó, só faltam nove minutos pra você, hein, Milo. Será que o Milo não vai conseguir? Caraca, caraca, cartão vermelho pra dar um jogador de bastão. Caraca. Pera, 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 pera. Aí, tem o B&E. Calma, calma, muita, muita calma nessa hora. Pera, não. Aí, vitória do pé. Uhuh. Ah, salve, meu amigo. Mais um telefone do Cháulés. É, vamos ver se o próximo jogo vai... É, então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você, estou me espero que você, estou me espero que você, gente. Tchau. Má'lizão. 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 Vô. Má'lizão. Obrigado.